O investimento da feira é de 12 milhões de reais. Ela contempla toda a parte inicial da feira, que você chamou de primeira etapa, mas contemplou também outros conceitos, o princípio. Olha aqui, um teto elevado, para você ter esse conforto também. Você tem um conforto térmico aqui dentro. Esse é um programa que já é um sucesso do Distrito Federal. A gente não podia deixar de prestigiar uma feira tão importante para a história da nossa cidade. Então a gente fez um esforço para que estivesse funcionando internet gratuita, Wi-Fi social, em alta velocidade aqui para todos os cidadãos do núcleo que estão. Tanto os ocupantes que vendem, quanto as pessoas que consomem, poderão acessar essa internet de alta velocidade. Aqui foi uma transformação. Literalmente uma reforma estrutural e também implementação de itens como combate a incêndio, a instalação de gás canalizados. Tivemos aumento de boxe, saímos de 108, passamos para 112. Agora nós somos a feira mais moderna e futurista de Brasília. Maravilhoso tanto para a gente que somos esperante, quanto para os nossos clientes, frequentadores da feira. Só alegria e só melhorando cada dia mais. A gente recebe pessoas de tudo quanto é parte do Brasil, do mundo inteiro aqui na nossa feira. Vem visitar nós aqui na feira. Tem parquinho para as crianças, que tem muito espaço para as crianças agora. Poder trazer as crianças para almoçar também. Junto com eles, que seja bem-vindo. Nós entregamos aqui uma obra completa, com iluminação feita pela SEB. Nova CAP na parte da urbanização toda, cuidando das calçadas, cuidando do asfalto aqui do estacionamento. Agradecer a população do Nucro Bandeirante por esse carinho enorme que tem tido por nós todos, ao longo de todo o nosso mandato. E quero deixar a todos vocês aqui um abraço bem apertado no coração. Vocês podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando firme por essa cidade. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe.